teve aquele lápis psicológico que é uma pressão muito grande o tempo todo ali, com o seu na reta se não vai, já é foda enfim, parou de andar ele relatou que quando voltava a andar, quando ia pra pista no intuito de se divertir, de dar umas voltinhas porque cara, não tem como isso todo mundo gosta não conseguia treinar porque tipo assim, você andar por rodar é estranho então tipo, entrava na pista ficava meio perdido, porque um cara que está sempre acostumado a treinar treinos específicos de tiro treino de bateria longa, enfim, mas sempre está ali rodando, do nada tipo, ah, vou andar assim com o corumbi pra você, quando você parou e voltou a tipo assim andar assim pra se divertir ficou perdido esse mesmo tanto, ou não pra você já foi mais tranquilo é que faz quase 10 anos que eu parei, né, então eu fiquei acho que 2 anos 2 anos praticamente sem subir moto nem acompanhava nada acompanhava só os resultados do Jean porque ele estava no grupo ali e tal e foi numa fase legal que ele ganhou vários do Arena e do Motocross em seguida talvez o melhor da carreira dele então acompanhava um pouco isso mas não assistia nada então eu meio que desliguei aí de repente começou a dar vontade de andar de moto de novo daí eu tinha comprado uma KTM 250 há dois tempos e enfim tinha comprado meu apartamento vendi a KTM e fiz os móveis lá que eu queria e tal e fiquei um tempo sem andar mais um tempo sem andar então assim no começo é estranho porque na tua cabeça você está rápido ainda mas daí você chega na pista você vê que fica duro até no ar você salta e parece que vai fazendo assim sabe que não está solta então na verdade eu aprendi a ter calma a primeira coisa é aceitar que eu não sou o cara que eu era quando eu competi então isso esquece provavelmente eu nunca vou voltar a ser isso é a primeira coisa e segundo o que eu põe na cabeça eu não devo porcaria nenhuma para ninguém então eu vou lá se eu tiver que dar uma volta eu dou se tiver que dar duas eu dou então o deles é testemunha que o pessoal de Curitiba às vezes dava três voltas a parar 40 minutos conversando e era isso que eu queria voltar para casa tranquilão e combinou com aquele tempo que eu estava treinando a musculação pesada a partir do momento que eu cheguei à conclusão que o que eu queria realmente era voltar a andar de motocross que eu tentei moto velocidade tentei crossfit tentei mountain bike tentei musculação e nada me supria porque a gente tem um problema para quem é acostumado com altas doses de adrenalina velocidade que é o que a gente tem no motocross tem um problema quando você para de andar que é muito difícil achar algo que te supra que te causa felicidade e tal então volto a dizer testei essas modalidades gostei do motocross a galera zoa eu curti o crossfit o desafio a galera junto a competição então de repente eu cheguei com o Zan e falei cara que eu gosto de andar de moto e o crossfit me ajudou nisso porque eu não sou um cara naturalmente forte eu tenho lesão no ombro eu tenho lesão no joelho uma galera que começou junto com a gente no box lá da minha esposa e os piados rápidos começaram a fazer coisas que eu não fazia e era a limitação das minhas cirurgias das lesões e tal e eu sendo competitivo que eu sou eu comecei a ficar puto e comecei a ir por cima da dor e tal resumindo desenvolvi um problema no meu quadril porque eu tenho o joelho operado enxava o joelho eu continuei treinando enfim só piorou então ali eu cheguei a conclusão não adianta cara o que eu sei fazer bem que eu ando desde criança que eu sou bom é andar de moto eu não sou mais o mesmo cara de 10 anos atrás treinava pra vencer mas ainda dou um pau na galera aqui brincando pra mim me satisfaz eu ir lá dar umas entortadas dar umas amortecidas aí talvez seja o lado mais velho meu fazer uma curva encostar o guindão no chão muitas vezes mais legal do que saltar entendeu então eu cheguei a conclusão eu quero andar de moto e daí fui atrás disso na época eu tava investindo muito na minha empresa aí tive a oportunidade de voltar com o Sandro da geração lá me ajudou deu uma TTRzinha lá pra eu fazer os trilhões e assim que eu voltei cara me divertia pra caramba nos trilhões trilha em si é muito perrengue mas o trilhão é muito muito irado então foi assim que eu voltei como eu fui voltando devagar eu fui voltando com essa cabeça tanto que desde que eu voltei a andar faz quase dois anos eu tomei um tombo forte TTR que quebrou o link nem foi culpa minha arrancou a suspensão é putz eu tomei outro tombo esses dias com a cava também esses dias não uns meses atrás que eu passei reto ela pegou um buraco assim e tinha uma divisória na pista lá da cachoeira ela virou cara e não dei tempo pra fazer nada pegou e saltou pro Velocross e eu tomei um tomão forte não quebrei nada mas foi um pacotão que deu uma assustada então assim eu tento andar com a cabeça é eu tento andar com a cabeça volto a dizer eu ando por hobby mas isso é importante ter em mente o pessoal que anda aí final de semana que é o meu caso tem que ter na cabeça que o risco existe então você treinar fisicamente vai te ajudar a diminuir esse risco você melhorar sua técnica vai ajudar mas o risco tá ali tá ali a manutenção da moto também manutenção da moto e eu do nada ali na reta ela pegou aquele talquinho tinha um buraco escondido embaixo pum virou podia ter me matado podia ter dado de frente com o pessoal do Velocross mas Deus foi bom protegeu e não foi nada sério mas a esposa já olhou torto assim falou que que é essas barcas aí não foi nada não foi nada eu sei como é que é e cara um dos assuntos que é que é isso